Olá pessoal, dando continuidade a nossas aulas sobre desmama em gado de corte. Hoje vamos aprender como diminuir o estresse a desmama. Sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista. Então, como evitar ou como minimizar o estresse a desmama? Uma pesquisa feita pela Embrapa Gado de Corte, utilizou a aplicação de zinco na desmama. E essa pesquisa constatou que essa aplicação de zinco na desmama foi capaz de reduzir o estresse a desmama. O zinco estimula o sistema imunológico e a divisão celular. Isso promove um maior ganho de peso. O zinco é ator na síntese de queratina. Isso torna os pelos mais lisos. O bezerro fica um aspecto melhor até para comercialização, para venda. O animal fica um aspecto mais saudável. Os bezerros suplementados com zinco apresentaram um maior ganho de peso. Isso devido a esse maior ganho de peso foi devido a alta exigência de zinco nesses bezerros. O zinco aumenta a produção de colágeno, de osso e cartilagem. Então, a suplementação com zinco na desmama foi capaz de aumentar o ganho de peso dos animais devido a essa alta exigência que os animais têm em zinco e pelo zinco participar da produção de colágeno, osso e da sua cartilagem. Como fazer a solução de zinco? Você vai utilizar 132 gramas de sulfato de zinco hiperhidratado ou 75 gramas de sulfato de zinco anidro e vai diluir isso em 1 litro de água. Vai diluir o sulfato de zinco na água e misturar bem. E vai aplicar na desmama em torno de 10 ml via oral. Então, você vai pegar uma sirinha de 10 ml e na hora da desmama você vai aplicar esse 10 ml direto na boca do bezerro. Essa solução de 10 ml fornece em torno de 300 miligramas de zinco de uma só vez. Ok? E quanto custa isso? 1 kg de zinco anidro está por volta de 40 a 70 reais. Você vai utilizar 75 gramas, ou seja, 4 reais para 1 litro. 1 litro de solução dá para você tratar sem bezerros. Então, sai em torno de 4 centavos de bezerro. O custo é insignificante. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhe a próxima aula sobre desmama em gado de corte. Obrigado!